O Catar está a construir um estádio para o Mundial 2022 em forma de vagina. Isto é verdade. Uma vagina gigante. Vai ser um estádio bom para os guarda-redes, porque as bolas ali não entram. Jackie Beck é uma rapariga inglesa que descobriu aos 17 anos que não tinha vagina. Isto hoje parece os monólogos da vagina. Bem dizia ao namorado que com ela o sexo era sempre uma merda. Agora, a mesma piada, mas com outro fim. Jackie... Como é que ela se chamava? Beck. Jackie Beck descobriu que não tinha vagina aos 17 anos. Tem graça. Eu descobri a vagina aos 17 anos. Ou ainda, Jackie Beck, uma rapariga inglesa que descobriu que não tinha vagina aos 17 anos. Mas, coitado do namorado que estava sempre a bater com a cabeça na parede. Coitada do Jackie Beck. Bom, liga já para o 700-700-Sneffles e volta na tua punchline preferida para esta piada. Ficamos à espera. 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 Ficamos à espera.